Start Recording Start Recording Vamos embora, tem que ir cheio Vamos queimar o chão de novo Vou fazer a manobra aí É grande hein É esse carretão do poço hein Eita pô, fudeu Eita pede, cara O cara tá me dando poço É só na contramão Eita pede aí, mano Eita pede aí, mano É isso que tá me dando contramão Outro que eu tenho é milhão Vamos tentar tudo bem A porta rápido tá bem fechada, né Tá Só pô, tá até Vindo vaquejada A pontinha ruim a pista hein, mano Pra passar, arraspar aqui, ó Com o pinhão, confusão, que ele vai quicando O caralho, né Parece sempre Cá cara Tua Siempre Tua Eita Tua 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Não, 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 não Vamos parar por aqui, esse vídeo aqui está feito. Vamos lá, vamos lá.